E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo do Operação da Civil E estamos aqui com os nossos dois parceiros, com o Guicho e aqui com o Sargento E aí pessoal, tudo certo com vocês aí? Tudo de boa? Beleza, mano, a gente vai fazer uma patrulha hoje Qualquer coisa a gente já chama pela via rádio, beleza? Já fica aí pronta à disposição, beleza? Fechou Vamos dar uma volta pela cidade, aparentemente parece que a cidade hoje tá bem tranquila, hein? Eu acho que hoje tá de boa, mano Ó, então vamos lá, vamos aqui andando aqui pra cá Oi, pode falar Cara, parece que eu vi uma notícia que três pessoas compram o transporte de 300 milhões Será? Foi mesmo, caramba, eu nem vi essa reportagem Na cidade, na cidade Foi mesmo? Cara, tem duas poxas ali, ó Meio suspeito, não sei, cara, meio suspeito Vamos andando aí pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa hoje aí na cidade Beleza? Ó Ixi, ixo, os carros Os carros chamam os carros, vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Pega, 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 pega Pega, pega Vamos, 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 vamos Vamos atrás de qual? Vamos atrás de qual? Vai ser quem bateu, bateu Quem bateu, quem bateu Beleza, beleza Vamos atrás de qual? Vamos descer aí, ó Descer aí, descer mesmo, descer aí mesmo Foco nela, foco nela Bora, bora, bora Ah, lá os carros chamaram no rádio e não vai pegar, moleque Chamou no rádio e não vai pegar Vamos pegar, vamos, bora Ó Pode parar Beleza, vai, vai, vai Ixi, toma cuidado, toma cuidado, Steve, toma cuidado Ó, eu vou passando, vai, vai, acelera, acelera, acelera Vamos, vamos que as posturas Olha lá, ixi, vai bater ali, ixi, bateu Bração, ó, vamos lá, vamos acompanhando Vamos acompanhando, vamos ver o que Que eles vão fazer, moleque, ó Tamo aqui acelerando tudo, bateu no poste Ixi, bateu no poste, olha lá, olha lá Pegou, pegou Aí, Bração, perdeu, viu Perdeu, Bração, perdeu Perdeu, vai, desce no carro Desce no carro e deita no chão, deita no chão, cidadão Aí, cês tão metendo o louco, é, mano E pra cima da Civil aqui, mano Cês é doido, é E essa Porsche aí, cidadão Como é que é essa Porsche aí, qual que é a situação dessa Porsche aí, cidadão Eu tava meio mecânica Ah, cês, chamou nós no racha, né Perdeu, viu, alô, Copom, tô precisando de um guincho aqui Na rua do mercadinho Próximo mercadinho aqui, ó Eu ia te chamar do racha, sim Ah, perdeu, cidadão Pode ficar sentado aí, por favor, beleza Até o guincho chegar aqui, pode ficar sentado aí Pode ficar sentado aí, isso Beleza, será que o guincho já tá chegando já? Ó, tem duas pós chamando nós ali, ó Cara, vamos tentar atrás delas lá Ô, Steve, vai atrás delas lá E vai passando pelo Copom Beleza, vou aguardar o guincho aqui, ó Que é perto do... Do mercadinho Só aguardar aí, cidadão Por favor, cidadão Pode ficar aqui, ó Como é que é, cidadão? Você vai ficar... Alguém chegou Cidadão, pode pegar seu carro aí, beleza Pega seu carro E vai colocar em cima do guincho E vai no sentido sem de remoção, beleza Vou ficar aqui no apoio aqui Oi, Copom, alô Qual que é a novidade? Banco, banco, banco Beleza, vai passando essa informação aí Que eu tô com o elemento aqui, ó Beleza, beleza Beleza, fechou Eu já tô quase terminando aqui Já tô quase terminando aqui, ó Com o elemento aqui, ó Bora, bora Pegou o elemento aí, ó Já era, mano Beleza, ó guincho É o sem de remoção, beleza? Agora sim, agora sim Qual, 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 qual a novidade? Qual que é a situação? Ah, o ano sebe quinta Dá para fazer um troco Beleza, vai fazer um Fechou, fechou Tô, tô a caminho, tô a caminho Acabei de pegar a porta aqui Tô a caminho, tô a caminho Sebe burgu, sebe burgu Sebe burgu, sebe burgu Descendo ou subindo, descendo ou subindo Ixi, cara, se capotou Beleza, beleza Tá aqui, tá sebe burgu aqui Tô na sebe burgu aqui, ó Sebe burgu aqui, ó Ah, vamos pegar esse aí, ó Vamos, vamos, vamos ficar no apoio aqui Vamos ficar no apoio Vamos lá, vamos ver até onde ele vai Vamos ver até onde ele vai Ó Cidadão ali, ó Três postes dourados Cara, a gente vai pegar as três e você Ixi, ixi, deu golpe, deu golpe, deu golpe Deu golpe Ah, não acredito, mano Ixi, velho Olha, ele virou lá do outro lado, mano Vamos lá, ele tá na principal Sentindo o Bado Zé 1 Bado Zé 1 Eu acho que, será que vai subir favela? Acho que vai subir favela, hein Eita, cara Mano, o cara enganchou, velho Rodovia, favela Rodovia, favela Sentindo o Balada Eu não sei onde ele viu agora Ixi, cara Roda a Sebe Guys Roda a Sebe Guys Certeza, cara Que ele tá aqui, ó Olha lá, ele tá ali, lá, ó Eu acho que ele pegou a igreja Viu o sentido de igreja Caramba, se é que ele foi pra onde, velho Eita, cara Acabei de perder ele de vista Perdi ele de vista, ó Não sei se ele subiu Não sei se ele desceu Caramba, cadê esse elemento? Olha Escapou, escapou aqui Escapou Esse aqui foi Deixa eu ver onde ele foi, velho Vai pra um lado que eu vou pro outro aqui Pra gente tentar procurar ele Caramba, cadê ele, velho Mano, o camarim enganchou na calçada E a gente não conseguiu aí Vamos ver onde o elemento foi Caramba, ele foi pra onde, mano? Calma aí Ai, Chiva, alguma novidade aí? Alguma coisa? Nada, nada Beleza, fechou, fechou Fechou, fechou Tô aqui na Tô aqui do lado da favela aqui, ó Tô na rodovia favela, sentido detran Por enquanto, nada Banco, 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 banco Banco, banco, banco Banco, banco, beleza, beleza Beleza, beleza E agora, agora, vai falando, vai falando Sentido, você me... Sentido batizão Beleza, sentido batizão Ah, achei, achei, achei Vamos atrás desse Bora, 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 bora Depois a gente tenta pegar o outro Olha lá Ixi, mano, ó Tá voltando, tá voltando, tá voltando Voltou, voltou Ó, tô acompanhando, tô acompanhando Vamos lá, vamos lá Vamos atrás desse aqui Esse aqui deve ser outro Esse aqui deve ser outro Ó, vamos atrás dele aqui, ó Vamos lá, vamos lá, moleque Vamos lá Ó Pegando aqui, acelerando tudo Vixi, mano Tá sentindo... Ó, tá descendo aqui, ó Deixa eu ver onde ele vai virar Sentido mansão É, sentido mansão Sentido mercadinho, sentido mercadinho Ó, ó, ó Voltou, voltou, voltou Voltou Ó, tá sentindo aqui Atrás da mansão Atrás da mansão Sentido autoescola E tá aqui o elemento aqui, ó Vai elemento, vai elemento Ixi, cara Ele não quer parar, não Não quer o Berticello de parada, não Mas vamos ver onde que ele vai, ó Pegou subindo Ó, tá na autoescola Sentido Edilson Tá subindo sentido Edilson Sentido Edilson agora Passou pelo sentido agora Sentido balada Não sei se ele vai virar ou se ele vai direto Acho que ele vai direto Vai direto, ok Pela velocidade Balada, tá indo pela balada agora Agora, agora, agora Nesse exato momento Vai elemento, vai elemento Opa Nossa, mano Ixi, bateu ali, ó Vai elemento, vai elemento Ó, vai subir favela Vai subir favela Subiu favela, subiu favela Morro 1 pela saída Ó, sentido... Deixa eu ver se aqui vai entrar nos becos Vai entrar nos becos, vai entrar nos becos, ó Tá aqui sentindo morro 2 Sentindo morro 2 Ixi, vai perder, vai perder aí Vai perder aí, vai perder aí Ah, mano, ele escapou Tá aqui morro 2 Morro 2 Morro 2, morro 2 Tá descendo... Ixi, bateu Ó lá, bateu o bração Bração, hein Bração, hein Vai elemento, vai elemento Vai, vai, bora, bora Pegar, bora pegar Agora nós pega Agora nós pega Vamos, 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 vamos Ixi, vai bater Vai bater de novo Vai bater de novo, ó Ixi, bateu, mano Bateu Vai elemento Perdeu, viu Perdeu Desce do carro Desce do carro e deita no chão Perdeu, elemento Perdeu, perdeu Perdeu, elemento Bora, elemento Desce do carro e deita no chão Já era Essa Porsche aqui nós capturou, hein Alô, como eu tô precisando de uma Porsche aqui Perdeu, cara Perdeu, cara Perdeu, elemento Pode ser do carro Pode ser do carro Desce do carro, elemento Não tem escapatória pra você, viu A casa caiu, elemento Pode ser do carro aí, ó Desce do carro e deita no chão Vai, elemento Bora Vamos, fio Vamos Aí, já desceu Já deita no chão aqui Alô, Copô Tô precisando de um guicho aqui Na Morro 1 Perto da saída Morro 1 perto da saída Beleza Vai, Steve Leva, é Revista ele aí, ó Já revista ele Vai, elemento A casa caiu pro cê, viu, fio É que você não dá fuga aqui na De elite, não Alô, Copô Alguma informação do guicho? Alguma informação do guicho? Tem nada, não Tem nada, não Beleza Alguma informação, Copô, do guicho? Será que o guicho tá vindo? É, entra Entrando pra chamar Beleza Então vem, elemento Vem pra cá, elemento Aqui, ó Então já Acho que a gente ficou sem guicho Eu acho, hein Será que a gente ficou sem guicho, velho? Ó, não sei se ele tá vindo Dá uma olhada aqui Deixa ele aí mesmo Deixa ele aí mesmo Então, beleza Já leva ele pra DP Acho que a gente ficou sem guicho Ah, alguém chegou Alguém chegou Elemento, fica aí dentro do carro aí, ó Deixa eu abrir espaço Vamos tentar agora atrás da outra Porsche, mano Vamos ver se a gente consegue achar ela aí, ó Que é a Porsche dourada Calma aí, guicho Pega aí Vamos aqui manobrar Manobrando aqui nosso carro Beleza Vamos aqui desligar Vamos só aqui acompanhar Ó, subindo aqui no guicho Ah, já pegamos o guicho aqui agora Vamos tentar atrás do terceiro agora, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos sentir do poço Pode ser que ele esteja por lá Vambora, vambora Vou pegar aqui Vamos acelerar tudo Ó Vamos lá, moleque Vamos lá Que a gente tem que pegar o terceiro, mano Tem que pegar o terceiro Vamos ver onde que ele vai tá Se é que a gente vai conseguir achar ele ainda, mano Vamos ver Onde você tá? Onde você tá? Ó, eu tô sentindo o posto de gasolina Tô sentindo o posto agora Beleza Ó, por aí Ah, tô vendo, tô vendo Acabou de sair do posto Acabou de sair do posto Sentindo o Bado Zé Sentindo o Bado Zé 1 Bado Zé 1, subindo Passando pela prefeitura Ó Vamos lá Vamos atrás desse elemento Vamos atrás desse elemento Ixi, vai capotar ali, ó Eita, quase, mano Ó, tá a rodovia e a favela Rodovia e a favela Voa do... Da Sebe Guys Voa da Sebe Guys Voa da Sebe Guys Ó, vamos ver agora onde que ele vai tá Ixi, capotou ali, ó Nossa, mano Ó, hospital, hospital Hospital Sentindo o casinha Sentindo o casinhas, olha Ó, hospital de novo Tá só dando a volta Tá só dando a volta Tá só dando a volta aqui, ó Não vejo onde que ele vai agora Passando pelo radarão No banco, banco subindo Rapidex Vai se pegar pelo Rapidex agora Ó, ixi, ele... Ixi, capotou Capotou, capotou aqui Um Rapidex, ó Vem, 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 vem Vem no Rapidex Isso, nossa Quase conseguiu pegar ele Tenta pegar ele agora Bora, 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 bora Voltando Vai voltar, vai voltar Vai voltar, ele vai voltar Vamos, vamos, vamos Bora pegar ele, bora pegar ele, mano Bora pegar ele Ele bateu, bateu Beleza, eu tô na sacola Tô na sacola Virou, virou, virou Beleza, beleza, beleza Deixa eu ver onde que ele vai agora Ah, não, virou, virou, é Ó Hospital, hospital Ele saiu, ele acabou de sair do hospital Sentindo o Rapidex Sentindo o Rapidex Bora, 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 bora Rapidex, Rapidex Agora eu não sei onde ele foi Não sei se ele virou Acho que ele virou Vou, 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 vou Vai na sorte Cara, ele subiu Acho que ele subiu Ó Caramba, ele subiu, véi Acho que ele subiu Eu vi sentido o balado Eu acho, mano Que ele acabou de sumir aqui agora Caramba, ele sumiu, véi Ó Tá no visual dele ou não? Certo não, bora Caramba, perdemos ele de novo, mano Ah, não, véi Isso aí tá embaçado, hein Cadê ele, hein, mano Nossa, véi Ó, não tá por aqui, não Ele desceu Ele desceu Certeza absoluta Certeza absoluta Ou subiu a favela, né Não, não subiu a favela não Certeza que não Acho que ele tá lá pra baixo lá Ó Vamos ver o que a gente vai Mano, será que a gente vai conseguir encontrar ele, mano Não, esse aqui tá difícil, hein Mano, é a segunda vez que ele escapa, véi Calma aí, eu vou ficar Ó Tá bom Você viu ele? Não Não? Tô tentando aqui olhar aqui, ó Olha se a gente consegue achar ele Qual local, qual local? Qual local? Eu não tô vendo, eu tô vendo ele Beleza, beleza Cadê ele, hein, mano Nossa, ele escapou mesmo Caramba, véi Ó Cadê esse elemento, hein Cara, dá muita sorte, véi Muita sorte, véi Ó Eu tô andando por aqui porque enquanto não tô vendo nada Alguma novidade? Eu tô andando por aqui na casa Hum Ixi, cara, acho que a gente perdeu ele de vista, hein Perdemos elementos de vista Ah, mano, não acredito, véi Mano, perdemos de vista, véi Não conseguimos achar ele, ó Tamo aqui rondando aqui, ó Por enquanto nada, ó Ixi, cara, ó Ah, véi Não acredito, mano Ó Escapou mesmo Caramba, o elemento deu fuga Mas pelo menos então a gente conseguiu Capturar dois Beleza, pessoal? Então essa aí foi a nossa mega operação Daí da De Elite Duas pós a gente conseguiu pegar Mais uma Conseguiu escapar Já deixa aí nos comentários o vídeo Que é o próximo que vocês querem aqui Beleza, valeu